Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft Na verdade eu tô meio sumido, eu sei, fazem 5 dias que eu não posto nenhum vídeo aqui E eu tô com saudade, morrendo de vontade de jogar com vocês, morrendo de vontade de fazer live, vocês não tem noção E pra gente voltar com a corda toda, a gente vai atender dois pedidos nesse vídeo aqui E falar sobre um assunto que eu deveria ter falado desde o começo do canal, só que eu nunca falei Porque eu não sou muito de mexer com isso e agora eu me interessei mais e eu quero me aprofundar mais nesse tipo de conteúdo Porque dá din din, beleza? Então a gente vai começar atendendo o pedido do Rafael Fonseca Que ele falou, e aí você é o cara, como que eu ganho bastante ouro? Mano, vamos mexer com profissão, vamos tentar entender como que ela funciona Eu vou falar pra vocês de duas profissões que eu utilizo no momento E vou falando sobre profissões adjacentes e tal, dando alguma dica que eu posso dar pra vocês E vamos atender o pedido principal que é o do Gabriel Marzinotto, né? Que ele falou, Hooligans faz vídeos explicando as profissões e tal, seria bacana E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo Então, beleza? Fechou? Bora pro vídeo! Bom, galera, eu tô aqui com a minha Wargenin, que tá a coisa mais bonita desse budo E quer falar que não tá mentiu, beleza? Eu vou mostrar pra vocês qual que é a profissão que eu tô usando com ela aqui Na verdade não tá no level máximo ainda, mas já dá pra ter noção como que a gente faz din din, beleza? É só clicar em P, aí você põe profissões aqui E, por exemplo, aí você clica na profissão e vê os itens que você precisa fazer, né? Isso aqui é básico, é muito intuitivo, vocês vão clicando e vão descobrindo Esse personagem, eu tenho a profissão nele upada Porque eu fiz aquele sistema lá de upar ele até o level 60 E aí depois eu dei o boost, ele foi pro level 110 E ele foi com a profissão upada até o Legion Se eu não me engano, o Legion ele não tá todo upado não E as partidas até o Alchemy de Draenor Beleza? E o que vocês têm que fazer, queridos? É só ficar coletando reagente no... Por exemplo, vamos começar desde o início, né? Esse personagem aqui, ele é Alquimia e Herborismo Por que eu escolhi Alquimia e Herborismo? Porque as duas se completam São duas profissões, igual o Minin e Jowel Crafting Minin e Engenharia Você precisa dos itens que uma produz Pra você poder criar os itens da outra Eu tô mostrando pra vocês aqui a Alquimia, né? A Alquimia, basicamente, a gente faz frascos E esses frascos a gente vende pra aumentar intelecto Pra aumentar força, aumentar esse tipo de coisa Os atributos durante a batalha, ou seja, a gente faz consumíveis Tem como fazer montaria? Tem como fazer montaria, mas até então eu não tenho nenhuma que liberada Tem que conquistar o Recife que fala pra gente poder fazer as montarias, né? Aqui, ó, o meu colher plantas É a habilidade que a gente tem de colher plantas no mapa E aqui a gente tem os tipos de plantas que a gente pode pegar, né? Aqui são todas as perícias E uma coisa bem legal da nova expansão É que, por exemplo, se eu quiser começar o Herborismo pela última expansão Eu não preciso mais passar pelo Herborismo lá de trás Lá da primeira expansão Tem que catar as plantinhas mais bostinhas Que não vendem, que não faz nada Pra poder chegar até a última E poder fazer o que realmente importa Essa erva ancorina aqui, cara Ela tá muito difícil de se conseguir Ela tá valendo 300 ou 400 golds na Action House E ela é muito importante pra mim Pra fazer esse item aqui, ó Cadê frasco? Frasco Esses frascos de correnteza Frascos de corrente marítima e tal Preciso de 5, mais alguns outros itens E o atributo que ele dá é muito bom 238 em agilidade por uma hora Aí tem o de agilidade, tem o de intelecto Tem, varia do frasco que você for fazer O de força, beleza? E esses frascos aqui Eles tão valendo cerca de 1k e pouquinho na Action House Então se eu conseguir todas as plantas Eu ganho livre 1k e pouco Eu tenho que ficar coletando lá nos mapas De Battle for Azeroth Pra poder juntar o tanto que precisa E fazer o frasco e ganhar esse valor livre Eu posso pegar as plantas que necessito Pra fazer o frasco e comprar elas? Posso, mas aí vai abater do valor E muitas vezes o preço de venda do produto final Ele não vai ser tão bom Tipo, você não vai lucrar nada Você vai acabar perdendo dinheiro Beleza? Se você é muito novo no jogo, cara E não sabe onde que é o instrutor Não sabe nada Meu Deus, eu quero fazer profissão Mas eu não sei O que que eu faço? Clica no guardinha da cidade Pode ser aqui Pode ser em Boralos Pode ser em Pandaria Pode ser lá em Dalaran Toda cidade principal tem os NPCs Pra você aprender o ofício Seria as profissões Se você clicar aqui Em instrutores de classe Não, instrutor de profissão Rapaz De ser burro Cadê? Instrutores Outro Instrutor de profissão Profissão A Shubbles Tem todas as profissões Que estão disponíveis no jogo Pra você se especializar Beleza? Mas lembra daquilo Você pode ser Minim Ou Herborismo E a partir disso Tenta pegar a profissão Que elas combinam Não vai colocar Minim E Alquimia No mesmo Porque tipo Você pode até coletar os negócios Vender Eu entendo que você pode vender Separado Os lingotes Que você faz As coisas de Minim E fazer o Herborismo Por fora Comprando reagente Mas não vale a pena O que vale a pena É você combar as duas profissões Pra ficar mais fácil Pra você Pra seu charme Ficar mais bonito E pra você poder Maximizar o seu lucro No futuro Então aqui Temos várias profissões Alfaiataria Nunca fiz esfolamento Na minha vida Alfaiataria Também acredito que não Estrutor de montaria Só pra gente comprar as montarias Mineração Que é uma das principais E cadê a outra? O Herbo Tá aqui também Tá aqui Escrivania Você vai precisar de Herborismo O voo não tem nada a ver Pesca Você vai no instrutor Você vai pegar uma skill Tipo essa aqui A pesca Deixa eu ver se a gente Tá perto de um laguinho Estamos perto de um laguinho A pesca Simplesmente você vai fazer Isso aqui Meu amigo Tô pescando Aqui logicamente Não vai upar nada Aí quando mexe A isca A gente clica E pega o peixão Ali Beleza? Tem chance de vir montaria Tem uns esquemas Tem eventos Pra você fazer Tá vendo? Você fica fazendo isso aqui O Poe 2 A pesca A perícia de pesca Aqui no mapa principal Porque eu nunca fiz pesca Na minha vida É a primeira vez Que eu me interessei Por esse tipo de Na verdade Vocês viram que Eu tô com culinária Aqui também Mas eu não sei nem Por que tem culinária Um de 100 Não fiz nada Olha o maluquinho aqui E agora a pesca Eu tô upando a pesca De curtidas Que futuramente Pode vir coisa boa E a gente vai Né? E aí Fioti Beleza? E aí Suave Mano Safe Caralho Que Salve YouTube Então O que eu tava falando Mesmo Pesca Eu tô fazendo Só pra ver Se aparece alguma coisa Legalzinha Futuramente Mas o mais importante Cara Que a gente tem que ter em mente É uma Certa noção De Action House Você tem que vir aqui Na Action E os caras Que tem muita experiência Eu falo Ah, Rulis Você é um bosta Meu irmão Você não sabe nada Mas eu sei o suficiente Pra eu poder fazer dinheiro É O interessante É você sempre Tá aqui na Action E comparando os preços Eu não sei Se as minhas coisas Venderam Meus frascos Não vendem Nem o meu frasco De Cara Tristeza Das profundezas Infinitas Vendeu Alguém deve ter Dado aquele famoso Undercut O que vocês vão fazer Vocês vão Por exemplo Vocês estão com uma poção Algum item que você fez Você chega aqui na Action House Dá um Shift E clique nele E ele já vem pra cá Você não precisa ficar digitando E aí você dá um procurar Tá vendo 234 O preço de uma poção Do passo leve Essa poção É mó da hora Porque os rug Porque os rug Filha da puta Tudo usa Pra poder Dar aquele Need for Speed Escapar da gente No PVP E depois voltar Com o Burst Completo Aí por exemplo A gente tá vendendo aqui A 234 Aí eu vou fazer Essa poção aqui Por exemplo Eu vou Se eu usar o Opio Tá vendo Essa coisinha aqui É um Adam Que chama Opio Aí você configura Ele bonitinho Ele aparece Suas profissões Você só precisa apertar E selecionar Ele já abre a telinha Pra você Ele tem outras telinhas Também Tipo Tela de marcação Tela de usar os itens Que você tá fazendo Quest Então Você pode configurar Pra montarias É um Adam Muito da hora Chama Opio Beleza? Opio Eu acho que é Opio Deixa eu confirmar Aqui rapidão Interface Adãos Opio Isso Exatamente Aqui os outros Adam que eu tô usando O Bag Num Dynamic Cam Pra mudar a câmera O Gator Mate Ele deixa Pra quem faz Minim e Minim e Erborismo Ele deixa o mapa Marcado Onde que tem as plantas Por exemplo aqui Vou entrar no mapa De cultiras Deixa eu ver se ele vai Marcar pra mim É só no minimapa Que ele marca Beleza Tá trolando Ele marca Uns pontinhos Onde que tem Ah Aqui tá mostrando Mas eu acredito Que não seja do Adam É mais pra mostrar Em que localização Que tem cada planta E aí Ele mostra Quando você tá perto Ele mostra Aqui no minimapa Ali deveria ter uma plantinha Mas muitas vezes Não tem Então não vale Tanta a pena Deixa eu vir aqui Interface Deixa eu ver se tem outro Adam Que é bom pra Não Basicamente é esse O da Action House Que eu uso É o Não tá aqui Não sei porquê De olho Eu conosco É aquele Auctioner Auctioner Manja Que ele deixa A Action House Assim com um monte De opção Ele deixa você Escanear os preços E fazer Esse Esse tanto de coisa É só você digitar É só você digitar lá Auctioner E já era Já que eu chamo Você pagou de meu chegado Demorou Então mano Tudo quanto é item Que você quiser saber O preço basicamente Na Action House Você chega aqui Dá um shift click Procura E vê se vale a pena Na profissão Por exemplo Eu tô aqui no Alchemy Eu tô com um monte Comprei lá no meu instrutor Que você faz aquele sistema Lá na cidade Vai no instrutor Ele vende pra você As receitas Cada item desse aqui É uma receita Que ele vende E aí depois Você vai dando upgrade Nela com quests Ou com próprias receitas Nível 2 Que você comprou do instrutor Tá Aí você chega aqui Por exemplo Essa poção aqui Poção de batalha Eu não sei se vale a pena Fazer ela Não sei se eu vou conseguir Revender depois Clica, seleciona aqui Dá um shift click Ela vai aparecer o nome aqui Você já procura A poção Quanto que ela tá valendo 184 Tá barato Tá barato Já vi vendendo por 250 Essa poção aqui E aí você vê os itens Se vale a pena O bom É que assim Eu ainda não terminei De upar a minha profissão Certo Então Dependendo da Você tem que casar Você tem que pegar assim Por exemplo Esses frascos aqui Eles estão laranja Quer dizer que eles vão me dar Um ponto É certeza deles vão me dar Um ponto de upgrade O máximo é 150 Eu tô 117 Aí você vai upando Nessas que estão Mais fortes No máximo Uma amarelinha aqui Item verde Já não vale a pena Você fazer Pra upar a profissão Se você não tiver Um retorno de gold Suficiente Por exemplo Vou tentar vender Esse item aqui Vamos ver Quanto que eu vou gastar Pra fazer Esse itemzinho aqui Beleza Não tem ninguém Vendendo essa parada Porque isso aqui É uma sacola De transmutação E eu sou uma mula Vamos ver aqui Um berloque Ver se alguém Tá vendendo um berloque Procurar Tem Ó Que Meu amigo Charlie Brown É um item Bem caro Velho Não sabia Que era tão caro Mas o foda É que ele custa Cara 18 expulsão E Ervancorina Tá foda Conseguir Tá difícil Por exemplo Vamos ver se tem Algum outro item aqui Essa parada É porque é nível 3 225 Esse aqui é mais baratinho Provavelmente 1200 Um berloquezinho A gente pode fazer berloques E colocar berloques Na action house Meu amigo Será que dá pra Tirar um Dinheirinho Isso aqui É um expulsão Só Vale a pena E a gente pode Tentar vender Beleza Não tinha prestado Atenção nisso ainda Mas depois Eu vou tentar Fazer berloques Pra vender O interessante É a gente fazer Esses frascos Aqui Mas aparentemente A gente não conseguiu Nem vender O meu último frasco Aqui Eu coloquei Eu tinha dado Um undercut No cara lá Provavelmente Eu tomei Um undercut Que é Alguém vinha Undercut Galera É alguém Por exemplo Aqui na poção Ela custa 290 Se alguém chegar E colocar 289 O cara Ele deu Um corte No seu valor Ali E colocou O valor dele Abaixo Pra poder Vender Mais rápido As vezes Vale a pena As vezes Não vale a pena Fazer esse tipo De coisa Então você tem Que estar Atento ao mercado É simplesmente Você ficar Vindo sempre Aqui E você vai Acabar Pegando O sistema E vendo Mais ou menos Quanto que vale Cada item Se vale Muito a pena Ou a outra Coisa Outra coisa Tem gente Tem gente Que é desesperada Tem gente Que é desesperada Tipo eu Que faço o seguinte Eu não gosto De upar profissão Coletando muita erva No mapa Fazendo esse tipo De coisa Então o que eu faço Eu venho aqui Eu seleciono um item Por exemplo Eu gostaria de criar O frasco Aí o que eu vou fazer Eu vou clicar aqui Selecionei E vou procurar Todos os itens Por exemplo 5 ervas Erva ancorina O cara tá vendendo Mas ele tá fazendo Um leilão aberto Então não vale a pena Uma tá 310 Vale a pena eu comprar 5 Eu vou gastar 1500 Só pra fazer Só a erva ancorina Aí tem mais Os outros itens Tem o beijo Do não sei o que lá Pô tá barato 10 gold só Isso aqui valeria a pena Eu comprar Por exemplo 10, 159 Ó vai somando 159 com 1500 E esse aqui Seria Ele já tá 27 Eu vou precisar de 15 Puta que baril Quanto que ele tá Vamos supor que ele tá 10 Vai ser mais 150 gold Com 100 e pouco aqui Com 1500 aqui Ele já daria Mais de 1700 Mais de 1700 O frasco você compra No seu instrutor Então é de boa E aí você vem aqui E dá um shift E clique na poção E vê por quanto Que você vai vender ela Você vai vender ela Por 1400 E se você comprar Os itens pra fazer ela Você vai gastar Mais de 1700 gold Vale a pena? Não vale? Você pode upar Seria o caso Se você fosse fazer isso Mas você não vai ter Um retorno Você vai tá perdendo dinheiro Então o que você faz? Você coleta Coleta as paradas Que é mais de boa Essa erva ancorina Ela sai De dois Itens Ela sai de um Que chama Pera aí Um eu consigo fazer Oxi Um é de um caixote Roubado Que eu não sei Tem a chance de dropar De elite Alguma coisa assim E o outro É essa transmutação Que a gente faz Na alquimia Que é Minério em plantas Você vai pegar Dois minérios De Battle for Azeroth Que alguém minerou lá E vai clicar Aqui em criar Você vai fazer Essa sacola De plantas Transmutei Eu sou Edward Elric Vou dar um clique aqui E tá vendo? Ele abriu um tanto De planta pra mim E ele tem a chance De vir essa erva ancorina Beleza? Eu acho que até veio Tava com três Veio mais uma aqui E aí você vai juntando Dessa maneira Pra poder Fazer Fazer os frascos No meu caso É fazer frasco E fazer essas poções De batalha aqui Que são muito interessantes Tipo 25 segundos De 900 a mais De intelecto Cara É um burst Num boss Que você precisa fazer Entendeu? E vocês viram Que tá valendo 140 Essa poção aqui Então É uma poção Que ela tem muita rotação Muita gente compra Se você não comprar Os itens dela Por exemplo Se você conseguir Farmar eles no mapa Você vai conseguir vender A poção E pegar 150 gold livre Se você vendeu 10 poções 1500 gold pra conta E aí Isso você só vai somando E aumentando Sua quantidade de money Tá? É Cara O que mais que eu posso falar Pra vocês? Vamos dar um pulo lá Em Cadê meu amigo? Cadê? 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 Eu tô tentando separar Minha bag mais ou menos Aqui eu deixo as poções Aqui eu deixo os reagentes As plantas Parada que eu vou pegando Aqui eu deixo os itens Que eu vou quebrar Lá no Vou mostrar pra vocês Lá no Lá em Boralos Bora lá Bora Boralos Partiu Boralos Tem um lugar em Boralos Cara Que ele é muito importante Que entrou nessa nova expansão É lógico Que entrou nessa nova expansão Tá em Boralos Porra Mas é o seguinte Ele quebra os itens Que você dropou em dungeon Dropou em up E ele faz itens Reagentes Ele faz item de coraria Ele faz item de minério Tipo Ele faz item De herborismo Então tudo que você pegar Mano Que eu acho que eu não tenho Nenhum pra quebrar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que é o esquema Mas eu vou mostrar onde fica Se você vir Aqui ó Tão em Boralos Bonitinho Deu TP aqui na casinha Cheguei aqui É... Tem esse Sucatomático 1000 Você vai pegar os itens E vai jogar ali Por exemplo Esse aqui ó Essa arma aqui 345 Se eu der um sucatinho Eu vou fazer com essa arma 345 Foda-se Só pra mostrar pra vocês E você viu que ela me deu Aqui uns itens Me deu minério Me deu outro minério aqui E me deu Esse fluxo durável Isso aqui não serve pra nada Mas o minério pode ser Que seja útil Se você for pegando E guardando Em vez de vender por gold Você pode pegar esses minérios E vender na action house também Você vai acabar ganhando dinheiro Porque outras profissões Precisam disso Outras professions Aqui em Boralos Se você quiser aprender As paradas de cultiras Você vem e fala com Aqui ó Fala com o guardinha aqui do lado Chega aí E aí meu bom Eu quero saber De instrutores Eu quero saber Onde fica o tal Do instrutor de alquimia Fala pra mim Ele já aparece aqui No minimapa O pontinho vermelho Muito obrigado Pelo seu auxílio Meu amigo E aí a gente vem Louco, 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 louco E essa montaria aqui Eu acho muito foda Meu Deus Tenho que pegar Aqui ó Tem um bonuzinho Que a gente consegue pegar No instrutor de alquimia 10 minutos de acerto crítico Aceleração Maestria e versatilidade Aumentados por 2% Louco E aqui ó Por exemplo Lá em Invento Bravo Também teria um instrutor Que ele me ensinaria Os recipes Ele me venderia as mercadorias A mercadoria é basicamente Pra você ser um alquímico Um alquimista, né É o frasco Pra você colocar As suas soluções Venenosas Essas poções Do amor Etc E ia ser da hora A gente fez assim um item Que chama poção do amor Aqui, né Tenha um bom dia Aí você joga num chemale E ele gruda no C Se você clicar aqui Meu amigo Treino em Alquimia Ele vai dar pra você Todas as paradas Só que você vai liberando De acordo com o nível Da sua alquimia A minha Tá 117 E o último item Que eu vou liberar Vai ser um 145 Que é excelente Pra quem gosta De fazer raid Fazer dungeon O negócio tá muito difícil Você cria um caldeirão Desse aqui Você vai jogar aqueles frascos Que eu mostrei pra vocês Que custa 1400 lá Você vai jogar um monte De frasco aqui ó Tá vendo que ele mostra Em vermelhinho ali em cima É frasco das profundezas infinitas As frasco das correntes Você vai jogar 4 de cada um desse Mais expulsão Mais hidronúcleo E você vai fazer um caldeirão Que pode ser usado Até 30 vezes Por exemplo Vale a pena cara Vale a pena Você não pode vender Esse tipo de item É só você que vai poder colocar Desculpa Mas é muito útil Porque vai dar um bônus gigantesco E é como se Tipo que a pessoa que bebeu Ela vai ganhar O bônus de um frasco Desse aqui ó 238 de agilidade Por uma hora Dependendo Vai ser um rug Ou aumentar a força De um guerreiro Por uma hora Por exemplo Então é um item excelente Tirando que Eu posso fazer O frasco das areias Eu nem sei como é que faz O frasco das areias ainda Mas eu vou correr atrás Porque é uma montaria Que vale mais ou menos 80k Demora para fazer? Demora Igual o Jwellcrafting Que tem a pantera Que você pode fazer Igual a engenharia Que você pode fazer Esse golem aqui ó Cadê? Esse golem aqui Ele é feito com engenharia Demora um pouquinho Mas você consegue vender O meninão E aí fica maneiro E cada profissão Ela tem seus encantos Né galera? O alquimista Infelizmente Ele não tem tanta coisa Ele por exemplo A poção do Eu vou mostrar pra vocês A do passo leve Porque ela é bem maneirinha A poção da neva Ah a poção da neva marinha Também é da hora Deixa eu ver Não sei se eu pular Que eu consigo voltar Consigo Quando eu quiser pular De alguma altura E por exemplo Ah é muito Mas muito alto mesmo Eu uso a poção do bagulho Eu viro a nuvem do Dragon Ball E eu dou aquele jump E eu vou cair em câmera lente É como se fosse um levitate Pra cair Eu fico em forma De fumacinha De cigarro E eu não consigo subir Uhul Disfarce né cara Você pode chegar perto Dos players da horda Andando assim E falar Eu sou a fumacinha E aí quando vê Você sai da smoke E regaça os malucos Pá Beleza Tem outros itens também Que na Que você pode ir fazendo Cada poçãozinha É uma parada diferenciada Mas elas entram Todas em CD Quando você usa uma Isso que é meio chato né Poderia ser diferente Esse tipo de coisa Erborismo Cara Onde você vai formar Erborismo Basicamente Em todos os mapas Dependendo Por exemplo Todos os mapas Da expansão Que você quiser né Por exemplo Você quer Daqui ó Aqui em Cultiras Tem esse Beijo do Inverno Tem esse Bruto do Rio E aí por exemplo Você quer criar uma poção Que tenha Bruto do Rio Onde você vai formar Onde tem Bruto do Rio Logicamente Você não vai ficar Andando que nem um retardado Para outro mapa Porque cada mapa Porque cada mapa Spawna um tipo de flor É igual minério Cada mapa Spawna um minério Então você vai ter que ir naquele mapa E ficar Até farmar Outra coisa Maneira Que eu posso falar Para vocês É que Independente da profissão Você vai se divertir De montão Não Vou mostrar para vocês O meu guerreiro Aqui agora Deixa eu desconectar E o meu guerreiro Eu estava em dúvida Que profissão Que eu ia fazer Eu estou absolutamente zerado Com ele Ele está level 116 Eu tenho que terminar Dupar essa coisa linda Magnífica Para poder pegar Uns plates Do Battle for War Que está muito louco Nossa senhora Meu amigo Está muito louco Esse vídeo aqui Ele basicamente É umas dicas Bem iniciais De profissão Aqui por exemplo Eu estou com um minin Nele certo Eu coloquei Deixa eu apertar aqui Alt T No caso alt T Minha configuração Para ele aparecer aqui A engenharia E o meu mineração Aí mineração Como eu peguei em cultiras Eu tenho a mineração De cultiras aqui Eu só peguei Monelita Na verdade Prata procelanosa Que porra é essa aqui Será que eu consigo criar Não sei Aí eu posso criar Conforme eu vou pegando Monelita Minério de monelita Eu não tenho nenhum Aqui ó Minério de monelita Eu posso criar Um Não Isso aqui não é para criar não Deixa eu ver Isso aqui não é para criar não Isso aqui é depósito Depósito é onde eu pego Deixa eu ser burro Aí você vem aqui Por exemplo Aqui está usando No mapa Que tem um aqui perto Está vendo ali Vou farmar aquela mineração Ficou laranjinha aqui Meu amigo Vai upar um ponto Com certeza Da sua mineração Pode ficar suelen Pegando mineração Tudo bonitão Ele já abre aqui meus itens Pegamos três de monelita E a gente fica fazendo isso no mapa O ideal meus queridos O ideal mesmo É você não ficar Andando o mapa Atrás de Aqui ó Está vendo Isso aqui é uma planta Se eu quisesse pegar ela Bonitinho É você não ficar andando o mapa Igual um imbecil Atrás de planta Porque você vai estar perdendo Seu tempo Então o que você faz Se você já for level 120 Se for fazer quest mundial Fica indo atrás das quest mundiais Faz as quest mundiais E as plantas Ou mineração Que tiver no meio do caminho Você vai e pega Se não Você deixa quieto E aí você vai somando Lembrando que você pode comprar O restante que faltar Para você fazer um determinado item Na action house Mas você tem que fazer Aquele balanceamento Se vale ou não a pena Tá Então aqui eu coloquei Engenharia Cara engenharia Começa Todas as profissões Vão começar com quase nada Eu vou ter que correr Atrás dos itens Para poder Para poder upar E chegar no level 150 E aí vai liberar montaria Vai liberar itens Bacaninhas Para a gente poder usar Beleza Você pode clicar aqui Em não aprendido E ver tudo que a sua profissão faz Se você não gostou Dos itens que ela faz Então larga a mão Desaprende ela E faz outro Encantamento de escudo Mas que loucura Encantamento do cinto Atenador intrusivo mágico Torna você imune A vários efeitos incômodos Persistentes Depois da morte Dura 12 horas Evoca o mestre De estábulos portátil Esse aqui é da hora Qual caçadores Podem interagir Para até 2 minutos Bacana Cara O engenheiro Ele é um que faz Um que faz umas paradas Muito engraçadinhas Ele faz caixa de correr Ele faz montaria de helicóptero É muito show Monta um barco Começa a andar imediatamente Na água por 25 segundos Não funciona na terra Olha isso aqui Cara É tipo uns apetrechos Que você vai fazendo Lembrando que tem O enchanting Também Que você vai poder Encantar as armas Colocar mais poder nelas O jewelcrafting Você coloca Sabe aquelas gemas Prismáticas Prismáticas É que eu acho Que esse personagem Aqui não tem Nenhum item Que caiba Uma gema Mas por exemplo Às vezes O item Ele cabe Tem um espacinho De gema Prismática Aí você vai E bota A gemazinha ali Para poder dar um up Tem o Como é que fala O grifo Que você pode fazer O grifo Que modifica Suas habilidades Você vem E coloca o grifo Diretamente Nas habilidades Aqui E ele já modifica Automaticamente É uma profissão bacana Por exemplo O meu druida Cara Eu ia mostrar Mais alguma coisa Para vocês No guerreiro Acho que não Guerreiro Eu só mostrei Ali como é que Faz o meninzinho Eu vou O pai Futuramente Quando eu estiver Ganhando dinheiro Com essas profissões Quando eu estiver Falando Faz isso Que é a fórmula De sucesso Que vai valer a pena Esse vídeo aqui É basicamente Para eu mostrar Para vocês Como que funciona Um pouco Das profissões O que eu estou fazendo Que eu acho Que vale a pena E cara Eu sou bem louco Porque eu gasto Mais dinheiro Do que ganho Dinheiro com profissão Até upar Até o final Mas vale a pena Fazer isso No começo da expansão Vale Porque Lá na frente Cara Quando todo mundo Estiver começando A upar A profissão Você já vai estar Com ela upada Já vai estar Ganhando dinheiro Praticamente Você vai estar Produzindo Alguns itens Frequentemente E você vai estar Comandando ali Na action house O valor Se alguém Botar muito mais barato Que você Vale a pena Sei lá Comprar o item dele E aí você Revende no seu preço O seu preço Vai continuar Sendo o mínimo Do mercado ali E você vai ganhar Dinheiro a partir disso Isso é uma técnica Que a galera usa Que a galera fala Que dá dinheiro Não sei o que Mas tem muita gente Que joga o Warcraft Só para ficar Na casa de leilão Cara Tem gente que já Comprou uma montaria De 5 milhões Aquele dinossauro Que vem com a Action house Porque o cara Não sai Da casa de leilão Ele fica comprando As coisas Que está mais barato E revendendo Por exemplo Eu falei para vocês Do glifo Vocês lembram Que o meu druida Ele transformava Em galinha Agora Ele transforma Nessa forma astral Que é uma profissão Que é uma profissão Que faz esse tipo De item Que é o glifo Você vai precisar De tintura E tintura É feita com herborismo E aí você vai fazer Os itens E vai vender Uma coisa bacana Rapaz Não é isso que eu quero Aqui Se eu vier aqui Em cima desse aqui Aparece esse símbolo Rosinha aqui Que quer dizer Que eu coloquei Um glifo em cima Para depois tirar O glifo É só usar Que ele pode sumir Isso que ele sai Normalzinho Deixa eu ver Se tem mais alguma outra Que eu coloquei Aqui ó Na forma de voadora Que aqui não vai aparecer Porque eu não posso voar Nesse mapa Ele vira uma coruja Todo personagem Ele tem altas modificações Que podem ser feitas Através de glifo O bom disso É que sua personagem Fica bem mais bonitinho E o ruim disso É que você fica Por exemplo A pessoa que faz Para vender Uma pessoa comprou dela Ela não vai conseguir Revender o mesmo glifo Para a mesma pessoa Porque ele é permanente A não ser que a pessoa tire E depois queira colocar de novo Mas aí depende De servidor também Se o servidor tiver Muita gente comprando Determinado tipo de glifo Eu já comprei um glifo Por 4k Véi Mó paulado na cabeça 4k Ai tem uma zebra ali Vamos aproveitar Que eu estou aqui Vamos ver as missõezinhas Isso aqui é uma excelente forma De você poder farmar Reputação Tá Reputations Aproveitando que eu já estou Mexendo com isso aqui A gente já fala Mas manos A respeito das profissões É isso aí Eu não tenho nenhuma profissão No level máximo Na última expansão Para falar para vocês Ó Certeza que isso está dando dinheiro Manos Pode ficar à vontade Faz bastante desse item aqui Porque vai dar muita grana Olha que bosta Eu odeio quando não Não tenho a habilidade Que está precisando ali Esse aqui nunca vou conseguir Botar duas coisas por cento Então vamos fazer mais ou menos Ah não tem habilidade do tirinho Meu Deus 170 tem chance de vir 170 tem chance Mas Deixa arder Manos Deixa eu ver se eu esqueci Alguma coisa A respeito de profissão Deixa eu só ir lá Na Action House de novo Porque eu vou mostrar para vocês Como é que funciona Aquele sistema de ficar comprando Coisas e revendendo Vamos lá Que aí vai que você Tem um tempo disponível E você quer pegar E começar a investir Seu tempo na Action House Para poder fazer grana Você tem que ver Que itens a galera Está comprando mais Então Por exemplo Aquela poção do poder prolongado A galera compra bastante Poção do passo Ah deixa eu ver se eu consigo usar Poção do passo leve Tem uma aqui Passo leve Usei Olha o Speed Que dá isso aqui Isso aqui no PVP Meu amigo E ela é facinho de fazer Cara Muito fácil E custa carinho Eu não consegui vender a minha ainda Porque alguém veio Alguém veio e deu um valor Mais para baixo dela lá Mas é uma poção bem bacana No PVP Você já usa ela direto Para poder se beneficiar Da velocidade Deixa eu ver aqui Eu estou perdido Meu Deus É aqui Vamos lá Vamos lá Action House Sou a maior amiga No caso de profissões Por exemplo Vamos ver essa poçãozinha Do poder Do passo leve Aqui Eu vou dar um procurar nela Eu dei um Shift click E botei para procurar 234 A galera está vendendo Cadê as minhas Aqui A minha está aqui Estou vendendo por 290 Olha o tanto de gente Que já veio vendendo aqui E abaixando o valor Eu poderia muito bem Comprar Eu vou tentar Vou até tentar fazer isso aqui Eu vou comprar todas elas O ruim é que eu tenho que ficar arrematando Eu sei que tem um Adam Que faz melhor do que isso Vou comprar todas as 234 Esse aqui é o famoso Undercut Que deram Em mim Eu vou Remover todas elas Esse aqui você tem que ter um dinheirinho Para vocês investirem Tá mano Senão vocês vão tomar no Brokossou Eu tinha 80k de gold E agora eu tenho 40k porque eu fico fazendo essas loucuras Na Action House Mas na verdade Eu gastei muito dinheiro Porque eu fiz aquelas missões lá De De Como é que é mesmo? Levar itens Levar Suprimentos Para o front de combate Aí eu vim aqui na Action House Eu acho que são 3 poções de batalha força Coisa em mim É sacanagem Poção do passo leve Olha vai tomar no seu Cuveado Tá vendo? Esse cara é muito ligeiro Vendeu as paradas Ele veio aqui e já colocou Mas esse daqui eu não vou comprar não Ele tá vendendo Ah não Faz sentido Ele tá vendendo 2 Pelo valor De 559 E como eu tô vendendo a 290 Ele tá vendendo Mais barato do que eu tô vendendo Aí por exemplo O que eu vou fazer? 259 e 2 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em leilões Eu vou mandar a minha poçãozinha aqui Eu vou fazer quantidade por lote Eu quero 2 Aí o máximo de lote que é possível Que são 9 2 vezes 9 18 Vai sobrar uma poçãozinha aqui E eu vou fazer a 258 Porque eu sou com longas Põe 257 O valor mínimo né Caso alguém queira dar o lance 258 Porque ele tá fazendo 2 por 259 E ele quis me passar a perna Então eu vou criar o leilão aqui E vou atrapalhar o negócio dele Porque eu sou desses Beleza? Manos Profissão é basicamente isso Você vai tentar trabalhar com o Action House Da melhor maneira possível Vai tentar Vai sempre comprar Com o seu instrutor de profissão Os novos recipes E vai ficar fazendo Até bater o nível 150 Existem missões mundiais Que vão ajudar você a fazer A upar sua profissão E existem também Chance de você dropar Os recipes nível 3 Que seja em mobs Pra você Aí quando você dropar uma receita Você só vai e clica nela Ele já aparece aqui pra você Tal poção upou para o nível 3 Aí melhora a questão de atributo Ela vale mais Alguma coisa assim Porque eu acho que eu não tenho Nenhuma nível 3 A única que eu tenho Que é nível 3 Ela é verde É a do passo leve Deixa eu mostrar aqui Oxi Cadê? A do passo leve Passo leve Poção do passo leve Eu fiz uma quest Que ela foi pro nível 3 E ela mesmo verde Se eu criar Vamos criar uma aqui Eu acho que ela vai upar Pra 118 Vamos só ter certeza O que eu faço Poupar é basicamente Isso aqui Eu venho aqui Nos malandro Aí eu venho O que ele precisa? Ele precisa dessa Musgo estrela Deu shift click Procurei Eu preciso de um musgo estrela Só Pra poder fazer A minha felicidade Os caras querem vender 5 Os caras querem vender Não Eu quero uma só moço 14 gold Por uma florzinha Uma florzinha É igual você ir na floricultura Comprar um buquê de rosas Pagar 200 conto No buquê Beleza Abriu Aí vamos vir aqui Na profissão Bonitinho E eu posso fazer Uma passo leve Olha lá Eu posso fazer uma Beleza Fica de olho aqui No chat Que não tá aparecendo Eu tô mostrando No chat pra vocês Como se estivesse dando Pra ver né Eu sou um imbecil Mano Vamos lá Vamos lá Vamos criar todos Mas criar todos É uma só Vamos ver se ele vai dar O upzinho O upgrade aqui Não deu Vai saber né Tem hora que upa Tem hora que não upa É assim Ele vai acumulando Se você fez uma vez Não upou Se você fez uma vez Por exemplo Você precisa fazer mais vezes Aquele número de item Aquele mesmo item Pra poder upar Por isso que é bom Você sempre vir Nas poções Que tão Por exemplo O frasco aqui Ele tá laranjinha É a certeza dele upar Quando upa mais de um nível Ele tem uma setinha Ele tem uma setinha Aqui na frente Aqui na frente do escrito Falando dois Por exemplo Dois Três Esse aqui é o número Que faz E ainda tem outra setinha Falando upa Três pontos Acho que eu não tenho Nenhuma aqui Que faça isso Fica ligeiro também Que você tem que ficar de olho No que você tá upando Por exemplo Aqui é das ilhas partidas É do Ligio Aqui é de Draenor Por exemplo Eu deixo até fechado aqui Porque eu não vou Mexer com essas profissões Tanto que eu não Investi nelas Na expansão correta Então eu quero me preparar Pra fazer o Battle for Azeroth Da melhor maneira possível E cara Quando você tá upando Profissão O pano mini O pano O herborismo É mais difícil Você fazer dinheiro Mas a partir do momento Que libera voo Você pode ficar voando Pelos mapas Descendo Farmando Você pode traçar uma rota E aí seguir sempre aquela rota Pegando tudo Que é planta Tudo que é mineração Você pode vender Só os itens Que você pega Só os reagentes Ou você pode fazer Poções Grifos Pode fazer pedras E pode vender na Action House E ver o melhor preço Vai depender Da sua pesquisa de mercado Você vai ter que ter Aquele feeling De que tipo de item Tá dando mais dinheiro Se vale a pena Você fazer um item Você craftar um item Ou se vale a pena Vender separado Os reagentes As plantas As pedras Os lingotes Que seja Beleza Então mano A sua amiga Nesses Se você quiser fazer gold Com profissão Se você quiser fazer muito gold É possível O pessoal comprou Aquele golem Lá Tem gente na guild Que já tem aquele golem Do Battle for Não Do Legion O Lightforged Lá O traje Mega traje Lightforged Alguma coisa assim Já tem ele Tem gente que Mano Tem uns malucos Que já tem a montaria De 5kk Os caras Os caras São tarados Por action house Então eles ficam Aqui fazendo Esqueminhas Manos Basicamente É isso Que eu queria Passar pra vocês O sistema de profissão É assim Você vai ter que Pesquisar Você vai ter que Dar a cara a tapa Pra você aprender Muitas vezes Você vai perder Mais dinheiro Do que vai fazer dinheiro Mas aí Conforme você for Tendo uma noção Uma certa noçãozinha Você vai conseguir Se aproveitar mais E uma coisa É fato Você ganha dinheiro A partir da preguiça De outros jogadores A galera Tá falando sobre isso No discord de ontem Realmente É muito verdade É muito É muito verdade É muito verdade Porque O pessoal não quer Pegar os reagentes Pra criar os itens Não quer upar a profissão Farmando Pegando o planta E mineração O pessoal quer vir aqui Comprar as plantinhas Igual eu fiz ali Pra fazer a poção De passo leve E ficar criando Um item atrás do outro Pra poder upar Esse número aqui E a galera Exaltar Exaltar não Porque exaltar É termo de reputação Mas é Ficar full profissão logo Então Vai explorando A preguiça da galera Que vocês com certeza Vão se dar bem Eu tô mostrando pra vocês O Eu mostrei a barrinha Mas eu mostrei o negócio A barrinha que eu tô falando É essa aqui galera Essa barrinha aqui De profissão Tá O pessoal quer subir ela logo Pra poder ficar full E vai explorando a galera Porque é sucesso Beleza mano Então é isso aí Mais uma vez Com o Linhas Vazando Obrigado por você assistir Esse vídeo até aqui Espero ter ajudado Pelo menos um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Dá uma lida nos comentários Se você tiver uma dica Muito importante Sobre profissões Deixa aí nos comentários Também Porque eu vou aprender Com vocês Vocês vão aprender comigo E quem vier ler os comentários Depois com certeza Vai aprender também Beleza mano Então é isso aí Se você não for inscrito Se inscreve Se você gostou do vídeo O like é nóis Tamo junto Com o Linhas Vazando Aquele abraço É nóis Crã E aí E aí